O dedo da área, Cauli, tem que dar bola pro homem, bola, bola pra Arias, eu vou cantar o primeiro gol agora, Arias, botou na área, Caciano, gol, gol, o senhor da guerra, ele gosta de criança, Caciano, sacou de balança, jogada na direita, jogada na direita, bola do mesmo com o Everton Ribeiro, tocou no franco, pra ele, Caciano, cruzamento milimétrico, gol, Antônio Jacque, chutem os punhos imediatamente, porque ele é o Deus da guerra, ele é Caciano, ele não falha, tá acertando pro Bahia, o Acero tá citando, Antônio Jacque, começa a nossa análise de pós-jogo de Bahia, Criciúma. Pois é, João, o resultado que coloca o Bahia em vantagem no confronto, né, 1x0, querendo ou não, dá essa vantagem do empate lá em Criciúma, era claro que pra minha opinião era jogo pra mais de 1x0, até pra levar uma tranquilidade maior pra lá, mas o Criciúma se colocou como um adversário muito complicado, a barreira foi furada já no segundo tempo, e com essa jogada pela lateral que a gente cobrava desde o início do jogo, é um resultado que pra mim, coloca o Bahia numa situação boa, mas ao mesmo tempo não pode relaxar, né, porque 1x0 em Criciúma, qualquer resultado que seja um gol de diferença lá em Criciúma, pro Criciúma, leva o jogo pros pênaltis, vai ter que ir pro Eliberto Rios buscando um outro resultado positivo. E aí a gente tem o Criciúma que tem um goleiro que é pegador de pênalti, Caio, e que tem grandes resultados dentro dos seus domínios. Pois é, João, pois é, o Criciúma que se impõe no Eliberto Rios, deve sair pro jogo até porque perdeu o jogo aqui, mas como eu disse, não tem nada a ganho, foi 1x0, um resultado reversível, Criciúma vem com tudo, vem com todas as forças pra tentar reverter esse resultado construído pelo Esporte Clube Bahia, mas eu acredito que lá em Criciúma o Bahia vai saber se botar defensivamente, o Rogério Senna vai ter as melhores escolhas para botar em Santa Catarina. É engraçado que, por exemplo, o Bahia joga na arena e jogou impondo o seu jogo, impondo o seu ritmo, e não deu espaço a facilitismos da equipe catarinense. não foi ameaçado, não conseguiu, o Criciúma não conseguiu impor o seu jogo e fazer as coisas da sua maneira, e conseguiu o Bahia fazer o gol, demorou a romper a barreira, né, e a fazer o gol e a vencer o jogo. O gol acontece no segundo tempo, é uma jogada de ultrapassagem, um belo gol aí do nosso querido Tassiano, uma jogada do Santiago Arias, mas o Bahia também penou para poder achar essa jogada. Até achar essa jogada foi um problema e foi um processo. Até esse processo ser resolvido, o Bahia penou muito. A equipe de Santa Catarina está viva no confronto. Me preocupa em parte, porque é possível chegar lá e fazer o resultado, é possível sim, chegar lá e lograr êxito e trazer resultado aqui para Salvador. E aí, o goleiro que tem 26 defesas de pênalti, nesse ano, né, é o maior pegador de pênalti no futebol brasileiro, o Rafael Fernandes está aqui dizendo aqui no chat, e a gente já trouxe isso também na transmissão, e é um fator positivo para o Criciúma, né, Caio? Obrigado. É verdade, João. A novidade que a gente iria trazer na transmissão era essa. O Gustavo é um exílio pegador de pênalti. Eu até vinha falando com o meu coroa, quando saiu o resultado, o sorteio da Copa do Brasil, eu falei, esse Criciúma tem um goleiro chamado Gustavo que pega pênalti. Se for para os pênaltis, a gente dá F. Não acho que a gente seja F, não. Eu acho que é aquela coisa, pênalti é competência. É loteria. Não, pênalti é competência. É que nem a questão daquelas que dizem assim, clássico se ganha, como é que você vai ganhar algo sem jogar? E o Bahia jogou, e a mesma coisa é o pênalti. Bata seu pênalti certo, chute sua bola de maneira correta, faça seu gol e vença seu bagode. Chamou e falou, Caio. João, torcedor do Bahia, venha comigo no comentário, deixe seu like, ative as notificações, curta, compartilhe com a gente, para que essa transmissão venha com a gente, cada dia crescer, hein? E um presente para você agora, torcedor do Bahia. Te arrepiado, apagado. O Caio está arrepiado, pô, esqueça tudo. O Criciúma e as Elvas estão treinando ali, o Bahia volta a jogar contra o Botafogo, seis e meia. E a gente vai ter transmissão especial, viu, Caio? Rodada dupla no domingo. Com novidade. O narrador vai morrer no domingo. Segure sua marimba, dê seus pulos, vista suas roupas de canguru. Vou vestir a minha roupa verde de sapo, porque Bahia e Atlético do Paraná, rodada dupla em Pituasso, para Bahia e Atlético do Paraná. Depois a gente vai sair correndo para a Bahia e Botafogo, para você vai saber para onde em breve. Olha, vou descer para o mergulho do Caio. Fique com o outro Caio aí e eu volto já, já. Bora, Xará. Ivan, 1x0, Ivan. E aí? Vamos lá, velho. Mais um jogo que o Bahia dominou, mas assim, cabia mais, né? Mais um jogo que a gente poderia ter feito mais gols. Mas assim, o que não me convenceu, foram assim, os cinco, dez minutos finais do jogo, parecia que nenhum dos dois times queria mais alguma coisa no jogo. Tanto o Bahia como o Criciúma. E o Bahia, por ter mais time, ao meu ver, poderia ter forçado, mas o jogo não forçou. E o que que, assim, e aí lá? Qual é a expectativa para o jogo lá em Criciúma? Jogo igual. Um jogo igual lá, entendeu? Eu acho que o Bahia tem perfeitas condições de enfrentar o Criciúma lá e voltar de lá com a classificação. Vai melhor que esse time do Criciúma, pelo amor de Deus, né? O Bahia é melhor que ele lá, tem condição de voltar lá com a classificação, mas eu ainda acho que aqui cabia mais. E o Bahia, em um determinado momento do jogo, eu acho que o Bahia não queria mais. Valeu, Fábio. Tamo junto, meu irmão. Valeu, abraço. Subi agora o Mundo Santos em Cicião. E aí, velho? 1x0? 1x0, velho. 1x0. Sensação de que caberia mais. Sensação de que caberia mais. Um placar que incomoda um pouco o torcedor. Pelo domínio da partida que teve o Bahia. Pela forma em que se conduziu a partida. Um Bahia que não foi efetivo como foi como o Grêmio. Contra o Grêmio, um Bahia que não foi eficaz, pois gerou chances e não conseguiu converter. Hoje o Bahia cercou muito, teve o domínio amplo da partida. Não teve risco, em algum momento, de ter um placar diverso. Mas faltou criar, faltou efetividade, faltou um futebol mais agudo, faltou profundidade. E o Rogério conseguiu fazer isso com as substituições. Porém, não foi revertido em gol. Eu acho que a sensação é um pouco de frustração, mas a gente consegue ter boas perspectivas para o futebol que o Bahia vem apresentando. É um Bahia que vem no Acrescente. E um Bahia que consegue trazer bons sentimentos para o torcedor depois de muito tempo. E um Bahia que vem no Acrescente. Obrigado.